Preciso de ti Me posto aos teus pés Confio em ti Senhor, por tudo que tu és O teu nome eu clamarei Contigo eu quero ir mais além Deus, estou aqui Diante de ti Quero sentir o teu toque em mim E desfrutar do teu amor Vem transformar minha vida, Senhor Preciso de ti Me posto aos teus pés Confio em ti Senhor, por tudo que tu és O teu nome eu clamarei Contigo eu quero ir mais além Deus, estou aqui Diante de ti Quero sentir o teu toque em mim E desfrutar do teu amor Vem transformar minha vida, Senhor 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 Eu quero descobrir A razão do meu viver O que tens para mim As portas vão se abrir E o céu estendecer Meu Deus está aqui Deus, estou aqui Diante de ti Diante de ti Quero sentir o teu toque em mim E desfrutar do teu amor E desfrutar do teu amor Vem transformar minha vida, Senhor Vem transformar minha vida, Senhor Estou aqui diante de ti Quero sentir o teu toque em mim Quero sentir o teu toque em mim E desfrutar do teu amor Vem transformar minha vida, Senhor Vem transformar minha vida, Senhor Vem transformar minha vida, Senhor E desfrutar do teu amor E desfrutar do teu amor Vem transformar minha vida, Senhor É o meu teu